Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, hoje aqui vai ser o Vale a Pena Summonar ou Não do Tristan. E também, se vale a pena você fazer a segunda rotação no Ban Light. Vamos começar aqui falando sobre o Tristan, tá? E antes de começar o vídeo, se puder, deixa o like e se inscreva, né? Sempre me ajuda bastante isso. Cara, o banner do Tristan não tem muito o que falar. É uma podridão. É realmente uma podridão. Não tem nenhum personagem bom aqui, né? Não, literalmente não tem nenhum personagem bom. Tipo, nossa, você vai usar mono pra isso, não. Você não vai usar mono pra nada. Tipo, a única coisa que serve esses personagens aqui são um CC na Box, que é um CC na Box consideravelmente raro, né? A Liz, eu acho que é a primeira vez que ela tá voltando, ou a segunda vez que ela tá voltando em algum banner. O Slater é bem difícil de aparecer nos banners no geral. Enfim, são personagens sazonais, consequentemente raros de aparecer. Então, é isso, né? CC na Box, raro. Então, não tem muito o que falar sobre o banner do Tristan. É realmente bem ruim o banner do Tristan. Agora, por parte do Tristan... Cara, eu diria que atualmente ele é uma aposta, tá? Eu ainda vejo o Nanashi sendo melhor do que ele, tá? Realmente, eu acho o Nanashi melhor do que ele. Mas aí que tá, o Nanashi já tá no ápice dele. Ele já tem relíquia, pá. Agora, o Tristan, ele ainda vai ganhar relíquia. E a gente ainda não sabe como vai ser o LR da Elizabeth Deusa. Independendo de como for, pode ser que o Tristan seja muito melhor do que o Nanashi. Então, o Tristan, hoje em dia, é uma aposta, querendo ou não. É uma aposta pro futuro meta de deuses, cara. Ele vai competir com o Nanashi, esse subslot aí. E ele pode ganhar uma relíquia que ajude muito ele. Como pode ser uma relíquia totalmente inútil, né? Eu imagino que a relíquia dele seja no mesmo pique que a passiva, tá ligado? Uma relíquia que fortifique deuses e demônios. Eu acredito que a Netmarble vai fazer desse jeito. Ele vai ganhar skins, tá? Pra quem tá preocupado. Pelo menos no patch note, tá dizendo que dia 29 ele vai ganhar skins. Não sei porquê. Dia 29 só que ele vai ganhar skins. Isso é bem inusitado. E uma coisa que ele tem vantagem sobre o Nanashi é que ele tem mais CC que o Nanashi. Então, isso, querendo ou não, é interessante. É um ponto positivo sobre a aposta em cima do Tristan. De ele ser melhor que o Nanashi no futuro. Vai depender tudo da relíquia e de como a Elizabeth LR vai desempenhar no futuro, né? Mas, cara, essa mina aqui vai ser insana, tá? Só pra deixar bem claro, ela vai ser insana no LR. Só pegar os moldes do Melhor das Lost Vane, LR. E faz algo mais ou menos nesse molde aqui da Elizabeth, cara. Ela vai ficar insana. Por causa que ela vai ganhar status, mais status. Consequentemente, ela vai ficar tanque naturalmente. Por causa que ela vai ganhar mais status de defesa e etc. E ela tem shield. Provavelmente esse shield vai ser bufado. A passiva dela provavelmente vai ser bufada. Possivelmente a relíquia dela também vai ser bufada. Então, ela vai se tornar muito tanque, querendo ou não. Daí, agora, a gente vai ter que adivinhar se o Tristan vai ser melhor que... Pra ela. Ou o Nanashi, né? Tipo, será que vai ser melhor deixar ela mais tanque ainda? Ou será que vai ser melhor ter um equilíbrio melhor ainda? É isso a aposta em relação ao Tristan. Mas, assim. Hoje em dia, eu diria que o Nanashi é melhor, tá? E sobre se vale a pena sumorar um não no Tristan. Cara, você gosta de time de deuses? Tem que começar por aí, né? Você gosta de time de deuses? Você joga de time de deuses? Você tem o Mael? Você tem os deuses upados, pá? Se sim, se você gosta de time de deuses... Pô, era interessante pegar o Tristan, né? Por causa que ele é sazonal. Então, ele vai demorar bastante pra voltar depois. Então, aí que entra o BO, né? Ele é sazonal. Então, pra pegar depois, vai ser aquele perrengue, né? Então, eu não... Se você gosta de time de deuses, eu acho que é interessante você sumorar. Mas, eu esperaria até o último dia, tá? Sério, eu realmente acho que vale muito a pena você esperar até o último dia. Por causa que, em teoria, até o dia 29... A gente deve ter mais dois banners, em teoria, tá? Pelo menos, se seguir o ano passado... A gente vai ter banner dia 22, que deve ser um banner Step Up. E dia 29, a gente vai ter outro banner. Isso se seguir os moldes do ano passado, tá? Então, se você conseguir esperar até o último dia, só pra ver como é que vai ser os últimos banners desse mês... Era muito interessante, tá? Mas a minha conclusão final, em relação a Tristan... É... Se você joga de time de deuses, eu acho que é interessante pegar ele. Visto que ele é sazonal. E visto que a gente não sabe como é que vai ser o meta futuro dos deuses, né? Se quem vai prevalecer é o Tristan ou o Nanashi. E também nada impede do Tristan ganhar uma mega relíquia, né? Que nem foi o Nanashi. Então, essa é a minha consideração final em relação a Tristan. Você joga de time de deuses? Pô, é interessante ir atrás do Tristan, então, né? Principalmente agora que ele tá no banner dele. Pô, você não joga de time de deuses? Você não tem uma elva? Você caga pro time de deuses? Então, não tem muito por que você ir atrás do Tristan. Visto que ele é focado em deuses. E a passiva de demônios dele é praticamente inútil. Tipo, o Kuzaki demônio, os Eldris demônio fazem a mesma coisa e muito melhor. Então, pra demônios ele é totalmente irrelevante. A menos que ele ganha uma relíquia muito boa, né? Mas eu acho que não, por causa que a passiva dele de demônios é bem flop. Então, eu imagino que a relíquia de demônios dele também seja bem flop, saca? No caso, eu imagino que a relíquia dele seja pra demônios e deuses. E daí a parte dos demônios vai ser meio flop, que nem é a passiva dele. Ou não, né? Esse que é o BO, né? Mas acredito eu que seja isso, então, em relação ao Tristan. Sumona se você joga time de deuses. E se você não joga time de deuses, é skip. E espere até o último dia de preferência, tá? Em relação agora à segunda rotação do banner do Ban, é o mesmo esquema, tá? Se você conseguir esperar até o último dia, é melhor. Por causa que a gente tem que ver o que vai sair nesses últimos dois banners desse mês. Vai que vem um facilitador do Nidhogg aí. Você com certeza não vai querer estar zerado, né? Então, tem que ficar atento em relação ao final do mês. Cara, agora que o Ban foi buffado, ele ficou bem melhor. Eu ainda não diria que ele é God Tier, tá? Mas ele é bem interessante agora, diria eu. Só que o negócio do banner do Ban ainda são os festivais, tá? Por causa que a pool é horrível. E, bem, o negócio ainda é os festivais. Por causa que é o banner com a maior quantidade de festivais disparado. Aqui tem o quê? Três, seis, sete, oito, nove. Tem nove festivais. Então, se você quiser tentar a sorte e pegar coins festivais, duples festivais, pra poder trocar ali na Coinshop, é o melhor momento pra você fazer isso, né? Fora também o fator que a gente tem os melhores personagens do jogo. Aqui a gente tem o Scanoor Ultimate, que é o melhor personagem do jogo. Tem o Meliodas Traidor, que é o melhor personagem pras bestas. E tem o Meliodas Purgatório, que é o melhor personagem pra PVP. Inclusive, tem agora também o Meliodas Lost Vane, que é provavelmente pau a pau com o Meliodas Purgatório, né? Eu não consigo dar exatidão, por causa que eu não tenho ele, mas eu imagino que ele seja pau a pau com o Meliodas Purgatório no... No... Como é que é o nome? No PVP. Então, é meio que isso, cara. A gente tem personagens muito bons aqui. Só os quatro que eu citei agora são extremamente bons. O Ban Light é bem legal, eu diria agora. Ele não é meta. Não consigo dizer que ele é meta, mas ele é bem legal. E Star Wars também é muito legal, ele tá no melhor time do jogo atualmente, que é time de Demônios. Elizabeth May e Merlin também, mais ou menos, pra falar a real. Então, cara, eu acho que vale bastante a pena você fazer a segunda rotação. Isso se não surgir mais nada interessante até o final desse mês. Que daí, no caso, é até o final aqui do Banner do Ban. Dia 28, que é um dia antes do Banner do Ban sair, A gente vai ter a revelação do último Banner desse mês. Então, cara, essa é a minha calma, tanto pro Tristan, como a segunda rotação pro Ban. Espera até o último dia, só pra ver se não vai vir mais nada interessante nesse Banner Step Up. E no último Banner, normal Banner do mês. Vai que venha a facilitadora do Nidhogg, cara. Não... Não vacile, tá ligado? Porque faz bastante tempo que não vem um Ragnarok, né? Então é bem possível que a gente tenha alguma coisa relacionada ao Ragnarok no final do mês. Quem sabe, facilitadora do Nidhogg. Quem sabe, uma facilitadora universal. Enfim, é bom ficar ligado nessas coisas, tá? Então, no geral, é isso a minha opinião sobre o Tristan e a segunda rotação no Ban. Se você for iniciante, pode ir, tá? Se você for iniciante, pode ir segunda rotação bem tranquilo. Porque você não vai ter o melhor dos Purgatórios, você não vai ter o Scanner Ultimate. Então, pra iniciante, vale muito a pena a segunda rotação justamente por causa disso. Pra pegar os festivais daqui, que são muito importantes. Mas pra veteranos, cara, essa é a calma. Esperar até o último dia e ver o que vem. E ter muita sorte também, né? Ter muita fé também. Por causa que pode ser que você sumone aqui e não tire absolutamente nada de festivais. Eu sumonei mais esse noventinho aqui. Peguei dois... Tipo, dois SSRs, né? E eu pensei, nossa, vai vir dois festivais. E não, veio dois normal banner. Então, é bem triste nesse aspecto. Mas se você tiver sorte, você pega bastante festival. Eu mesmo, nesse banner aqui, tive relativamente bastante sorte, cara. Pelo menos eu consegui deixar a maioria dos meus personagens festivais 6 barra 6. Tipo... Os grandes festivais, a maioria deles estão todos 6 barra 6. E daí agora, dos 7 e 10 festivais, falta bem pouquinho pra deixar 6 barra 6 agora. Então, essa é a visão. Ter fé pra pegar muitos festivais pra assim você poder deixar 6 barra 6 os outros festivais que você quer. Como, sei lá, a mulher dos Lost Vane, que tá na Coin Shop. Diane. Starossa, que vai estar na Coin Shop de julho. Enfim. Essa é a calma, então. Espere até o último dia. E veja o que é melhor pra você, né? Pegar mais festivais aqui. Ou fortificar o seu time de deuses apostando no Tristan no futuro. Então é isso. Se puder deixar like e se inscrever. Eu agradeço demais. Valeus. Fui.